Capitão Programação É só olhar o seu relógio e seguir as instruções Não precisa nem pensar Não precisa pensar? Meninos à esquerda, meninas à direita Sigam pelas esteiras rolantes As setas indicam o caminho Senhoras e senhores O circo gira mundos E quando você menos espera Passaroca aparece Passaroca! E o mundo gira e gira o mundo E a gente gira com o mundo e faz o mundo girar E o mundo gira e gira o mundo E a gente gira com o mundo e faz o mundo girar Tem caminhos com perguntas e sem respostas Tem respostas sem caminhos pra perguntar Bem na frente do nariz Ou lá nas costas Nunca falta um bom caminho pra navegar E o mundo gira e gira o mundo E a gente gira com o mundo e faz o mundo girar E o mundo gira e gira o mundo E a gente gira com o mundo e faz o mundo girar Então vamos! Uau! Pra onde? Ah, por aí Descobrir o que tem no próximo vagão E no próximo E no próximo E no próximo E no próximo 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 Vamo entrando Fica à vontade Não repara na bagunça, hein? Obrigado.